Olá meus amigos e minhas amigas, espero que vocês estejam curtindo os vídeos, espero que vocês estejam aí gostando de verdade, aquele que não conhece o canal ainda gente, canal José Maria Lima, estamos aí com, chegando aos 200 mil inscritos gente, a placa dos 100 mil já está, já tem um vídeo dela, se vocês quiserem ver a placa que a gente foi premiado, graças a Deus, através da ajuda de vocês, vocês foram lá, gostaram do vídeo, se inscreveram, ajudaram o canal, o canal fortaleceu e está chegando aí 400 mil, então muito obrigado. Gente, aqui eu vou fazer um fechamento, aqui é um banheiro, vou fazer aqui embaixo um banheiro, porque eu estou construindo uma casa lá em cima e eu preciso de coluna e base, porque aqui é uma laje, o que é que acontece? Aqui eu fulei uma sapata, vou mostrar para vocês, cheguei aqui nessa dimensão gente, a coluna ela fica bem aqui assim, aí não deu para pegar na coluna, porque senão o banheiro ficava muito grande e tomava espaço, o banheiro aqui já está com 1,40m de largura, muito bom, aqui gente eu cortei todinho, eu vou chubar com cimento e vou pôr ferro aqui, aqui eu cortei a viga, vou mostrar para vocês, e aqui eu vou pôr ferro aqui, aqui atravessado, entendeu, para vocês verem direitinho, acompanham os outros canais, se inscrevam e ativam o sininho para vocês ver os outros vídeos, vou mostrar para vocês aqui o que é que eu fiz aqui legal e o que eu vou fazer, tá bom? Olha só aqui ó, aqui eu vim aqui ó, cortei a parede, dobrei o ferro da viga para cima aqui ó, para ficar chumbado lá dentro, estourou um pouquinho para fora, mas sem problema, o que é que acontece aqui ó, colocar aqui ó, furei os blocos, vai ficar bem chumbado, aqui ó, vou pôr o ferro aqui ó, entendeu, travando aqui, entendeu, aqui gente, eu coloquei aqui, esses aranos aqui, eu mostro para vocês o que é que eu vou fazer aqui ó, olha só aqui ó, peguei essa viga, aqui ó, é o cano aqui ó, esse cano aqui vai ficar aqui dentro aqui, esse cano aqui é o cano para o lavatório, ali embaixo ó, vocês estão vendo ali ó, isso ali eu na hora de encher, eu vou deixar uns 10 para baixo, por quê? Esse piso aqui ó, ele vai ser arrancado para poder fazer o encanamento, entendeu, e fazer um rebaixo também, aí eu ponho a areia, depois de tudo pronto, eu faço a encanação por baixo, tá bom? Aqui gente, vou mostrar para vocês isso aqui ó, esse ferro aqui ó, esse ferro aqui eu dobrei por fora, entendeu, amarrei ó, amarrei aqui na coluna, esse ferro aqui ficou por fora, certo, mas é que ela ficou por dentro, travado no estripo, quer dizer, na realidade, isso aqui nem prezaria tanto, se vocês verem o vídeo lá, eu cortando aqui essa sapata, entendeu, cortei com marteleto, com barreira duro, aqui tem um contrapiso bom, só fiz essa bigotinha porque tinha esse caninho, senão eu tinha posto só a canaleta, mas a canaleta não caberia porque o ferro ia mesmo no meio, eu coloquei essa bigotinha, tá bom? Aqui já tem uma sapata muito boa, vocês viram, aqui ó, essa coluna vai sair lá na laje e eu vou furar a laje, em cima vai ter outra viga, viga pegada na coluna, gente, aqui o que segura toda a base, gente, não é essa viga, essa viga aqui, gente, ela funciona para quê? Para dar travamento e para, como é que diz, segurar a alvenaria, entendeu, o que segura a casa é pilar, gente, pilar sapata, tá, viga não tem função de segurar a casa, viga tem função de segurar parede, tá bom, ok? Então é para travar, para não caimar, o que segura o peso é o pilar, tá, o pilar já tem a sapata aqui de 50 por 50, entendeu? Lembrando aqui, ó, é 50 por 50 de ferragem, tem um vídeo eu enchendo ela, certo? Então aqui eu vou montar agorinha para vocês verem, olha o que é que eu vou fazer aqui para você ver aqui, entendeu? Veja só. Olha só, meus amigos e minhas amigas, nota que eu cortei as tábuas certinhas, entendeu? Esse piso aqui já é a parede que vai vir, ó, o que é que acontece? Aqui, gente, esse buraco aqui, gente, é o outro canto de esgoto, entendeu? Olha o que é que acontece? Aqui, ó, tá ali, ó, os arames tudo por baixo, entendeu? Legalzinho até lá, bonitinho, ó. Olha só, olha só como é que tá, isso aí, ó, quebrei lá, tá, agora eu vou montar para vocês, olha só que passo, olha como é fácil, gente, para mim não ter nenhuma dúvida, não ter erro, eu trabalho assim, ó, quando é coisinha pequenininha, eu uso a trena, mas se você quiser usar a alvenaria que você vai usar, melhor ainda, quer ver, ó? Olha só, repara bem que eu peguei aqui, ó, eu já peguei aqui, uma, um bloco certinho aqui, ó, coloquei a minha alvenaria, eu vou fazer com esse bloco de cimento, então eu já peguei, gente, é tão fácil, ó, eu uso como um gabarito, entendeu? Coloquei aqui, preguei aqui os dois pés, pronto, a minha tábua, a minha fuma está legal, então a minha fuma não vai ficar mais larga do que a parede, vai ficar legalzinho, aqui no fundo do bloco, aqui depois eu vou só amarrar aqui, ó, e pronto, amarrar só para não ceder embaixo, em cima não vai ceder, embaixo também não vai, então eu vou apertando até eu ver que tá legal, tá bom? Aqui também, ó, mostra do outro lado também aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó, fiz do mesmo jeitinho, ó, só, aqui no, aqui no, perto da coluna vai uma tábua, vou mostrar para vocês como, como é, vou pregar uma, 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 uma tabinha, ó, tá bom? Ó, vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui, ó, olha só, como é simples, ó, aqui, gente, é, aqui é vídeo aula, gente, não é para quem já sabe não, certo? Isso aqui é para quem não tem conhecimento, que tá aprendendo, ó, aqui, ó, vou tirar o bloco aqui, ó, vou pôr aqui no meio, ó, coloquei aqui, ó, ó, você nota que não tá entrando, né? Então eu vou vir aqui, ó, ó, eu vim aqui e encaixei com a madeirinha, gente, é muito fácil, muito simples, com o canal Zé Maria Lima, agora só não faz quem não quer mesmo, aí, ó, ó, entendeu? Ó como é simples, ó, Não requer, gente, nem prática, nem sequer, nem requer também habilidade, qualquer um é capaz de fazer, aqui é um banheirinho pronto, aqui, ó, já está pronto, legal, vou pôr para cá, gente, ó, olha só, legalzinho, Apertei aqui, vou mostrar para vocês aqui, vou pôr o ângulo lá de novo, aí, ó, tá pegando certinho, ó, coloquei o ângulo lá para vocês certinho aqui na câmera, o vídeo está um pouco longo, meus amigos, mas eu creio que vale a pena, o conteúdo desse aqui, gente, se eu tivesse, quando eu estava aprendendo, já para trabalhar, gente, isso aqui será uma maravilha, entendeu? Então, ó, venho aqui, ó, novamente, com toda a talbinha aqui, ó, olha só, já está tudo pronto aqui, ó, Então, ó, venho, é fácil, fácil, pego aqui, ó, ó, maravilha, gente, olha só que maravilha, agora, ó, agora eu venho com esse arango aqui, que eu deixei aqui, ó, esse arango aqui, eu vou laçar aqui por cima, e eu não preciso apertar muito, não, ó, esse arango, ele vai servir para quê? Para a parte de baixo não abrir, ó, aí eu vou, pego aqui, ó, e só pego aqui a torquesa daqui, ó, e aperto aqui, ó, essa parte não vai ser dele, então eu posso apertar, aí aqui, gente, o que é que eu faço? Posso fazer? Pronto, ó, aqui não vai abrir de jeito a parte, ó, aqui, tá bem, pronto, está travadinho, uma hora de encher, meus amigos, quando eu for enchendo, para mim, saber se essa madeira não estava para um lado nem para o outro, quando eu for enchendo, eu ponho aqui o nível, ó, esse nível, na realidade, esse nível estando de pé, ele é prumo, certo? Nível é assim, isso aqui é nível, mas esse aqui, ele se transforma em prumo, tá bom? Essa parte assim, no alto, ele é prumo, então você colocou aqui, a bolinha está no centro, você pode deixar legal, legal, legal. Então, gente, aqui esse conteúdo, depois eu vou pregar mais uma talbinha aqui no meio, para não abrir, certo? E mais outras aí, tá bom? Fala um pouco rápido, porque eu quero dar muita informação para vocês, eu quero que vocês aprendam, tá bom? Aprendam de verdade, gente, entendeu? Não, ó, eu não quero enrolar vocês, eu quero que vocês aprendam mesmo. Então, aqui, ó, aqui tem, vem para a chama da outra, então eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer ali também, tá bom? Olha só aqui, ó, aqui, gente, essa parte aqui, ó, é só eu vir aqui, ó, eu posso tampou assim, que fica mais fácil, ó, é só eu vir aqui e pregar aqui, ó, ó, preguei aqui. Legal, 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 legal. Maravilha, você viu como é, como é rápido? Maravilha, gente, não esquece aí do seu like, hein? Seu like é muito importante para o canal, ó. É uma terceira, olha como é que está a diferença aí, gente. Maravilha, ó, deixei a luva ali embaixo. Tá bom? Olha só aí, ó, quase pronto, entendeu? Falta só terminar ali, ó, entendeu? Agora aí tudo travadinho, ó, então agora eu vou pegar aquela tábua, uma de um lado, outra de outro, para essa não, na hora, não sair do plum, certo? Olha só, tudo bonitinho, ó, tudo prontinho aqui, ó, para vocês verem aí, ó, de fora a fora aqui, ó, olha só. Maravilha, né? Então aqui, ó, o tijolo aqui, como eu falei, tá certinho, gente, aí, ó. Então aqui, não vai abrir, porque aqui tem o tijolo aqui, ó, 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 viu, ó? Então o tijolo está aqui legal Entendeu? Esse buraco aqui, gente, é onde vai eu descer o cano aqui E aí descer o cano Vou colocar o bonitinho aqui dentro Então aqui está bonitinho Esse cano vai aqui Esse cano aqui eu vou pôr ele lá Então vai ficar legalzinho Então aqui agora é só eu encher Aqui vai mais uma Então ficou assim Ficou assim legalzinho aqui A minha forminha Amarrei por baixo Qualquer dúvida, gente, eu vou postar outro vídeo depois E vou mostrar como é que ficou essa viguinha Tudo bem? Está travadinha, pregadinha ali, vou encher tudinho na parede E depois vai esses Vai aqui esses Ferro ali, atravessado ali Entendeu? Para vocês Vai ferro embutido Dos dois lados, tá bom? Para vocês verem, tá bom? Então, gente, é isso aí, né? Pois então, minha gente O vídeo ficou um pouco longo Porque é muito conteúdo E eu quero mostrar Fazendo para vocês Que é para vocês ter noção O meu canal, gente Realmente, o que eu quero É passar conteúdo para vocês E passar como é que faz Um passo a passo Eu poderia postar E só isso aqui e pronto Entendeu? Para dar visualização Mas o que eu quero É que vocês aprendam Que eu cortei Para ir ferro Para travar Lembrando que depois Lá em cima eu vou travar Na laje e nas vigas Fazer um serviço excepcional Tá bom? Desculpa aí O vídeo está um pouco longo Entendeu? Mas espero que vocês compreendam Compartilhe com os amigos Meu WhatsApp aí Se você tem algum problema De obra Construção Entendeu? Nada de corrente, gente Porque senão O meu celular não aguenta Entendeu? É para solução de obra Estou disposto aí A passar o meu conhecimento Seja Entendeu? Seja qualquer dia Que eu puder Eu estou passando Qualquer dúvida Estarei à disposição Assim que eu puder Tá bom? Então, gente Um forte abraço Espero o seu like Tá bom? Tchau, tchau Fui, gente Um abração Até o próximo vídeo Te aguardo lá, hein? Ativa o sininho Caso você se inscrever Tá bom? Fui Tchau, tchau